Aí, tem um mano aqui que ele é meu parceiro Sacode as mulheres de um jeito bem maneiro Se liga, vou te falar porque esse mano é meu parceiro Quando ele pega as novinhas, ele vai balançando o beijo Balança, 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 balança o beijo Balança, 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 balança o beijo Bota as novinhas pra chupar daquele jeito Balança, 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 balança o beijo Balança, 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 balança o beijo Esse cara é brabo, eu vou falar para vocês Esse aqui é o mano beijo, que é o parceiro do bonês Nosso bom dia é foda, eu vou falar pra tu Eu sei que esse mano representa a zona sul Tá ligado que é nóis, vou falar, sou verdadeiro Balança, 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 balança o beijo Balança, 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 balança o beijo Caralho